Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo a Camila apresentando, esposa do Gabriel. Vamos falar um pouquinho desse aquário que o Will, lá do Paraná, vai levar para casa. Ficou um belo de um aquário, um aquário muito bonito. Ele tem exatamente 1,20 e 50,50, dá 300 litros, feito todo no vigro 10 milímetros, a frente e as laterais em escra-clear. Travamento, vocês já conhecem aquele travamento duplo, com francesinha em 45 graus em cima, para acabamento, e a francesa embaixo, para segurança. Sistema escolhido aqui pelo Will, foi o sistema de Bean Animal. O retorno, ele gostou do jeito que o Gabriel já tinha feito antes para um cliente, a pedido de um cliente. Então, a gente replicou para ele. As duas saídas saindo ali do pente, não nas pontas do vigro traseiro. Lembrando que esse vigro aqui, ele tem o vinil por fora, né? Mas para esconder aquela caixinha ali do Bean Animal, para não ficar aquela coisa feia do lado de dentro, a gente coloca o vigro preto para acabamento também, tá? Então, fica uma coisa muito legal para a manutenção, esteticamente, né? Fica muito mais bonito. Vamos ali mostrar a caixinha do Bean Animal. A tampinha em cima, né? Para ficar bonitinho. E aqui foi feito conforme conversado com o cliente, ó. O Will precisava que a subida fosse de um lado, né? Que nem está aqui. Só que distribuído dos dois. Então, o Gabriel deu o jeitinho dele, profissional, e fez do jeitinho que o Will queria. Somente a subida é de 25 milímetros. O lagrão e as duas descidas principais são de 32, tá? Para quem acompanha a gente, deixa aquele like. Se inscreva aí em nosso canal. Acompanha a gente lá no Instagram também. Lá temos postagem todos os dias. E para orçamento, somente por WhatsApp, tá, pessoal? Só chamar lá que o atendimento é rápido. E top. Mais um Masterfish indo embora. Valeu!